Vocês já sabiam que ia ter esse vídeo aqui? Não, não é um gacha. A gente sabe que não é um gacha, mas não tinha como eu não testar isso aqui. E não, eu não sei japonês, então só vamo. Só vamo ver qual é a ideia. Tá, eu tenho que escolher entre ser a Gudako ou o Gudau. Apesar da Gudako ser infinitamente superior, eu sou um menininho, vamos de menininho. Eu chuto que esse seja o meu nome, eu sou o Sage. Eu nasci 8 do 8. É, já chegamos em um problema aqui, eu vou no meio. Ok, é o botão de baixo. Confirmação, obrigado. Ok, eu não sei o que eu fiz, eu não faço ideia do que era aquela tela. Esse jogo tem voz e efeito normal, não. Parabéns. A gente vai dançar aqui, ok. É Valts, né? É um joguinho de valsa. Eu acho que esse é um jogo de ritmo. Eu não faço a menor ideia. Eu vi um pedaço de um vídeo de gameplay. Que apareceu tipo hoje, então... Olá, Mesh. Toca nas bolotas. Ok. Tem uma barrinha... Deve ser o tanto de... Se eu tô dançando bem... Close na cara da Mesh. Toca na mãozinha. Ok. Aqui, eu acho que eu aperto aqui. Beleza. Tap to start. Será que aquilo era configuração gráfica? Meu Deus do céu. Esse negócio é muito mais rápido do que eu imaginava. Um anjo. Um anjo. Então, eu estou segurando o celular da maneira mais apropriada. Isso daqui, com certeza... Não era o que eu estava esperando. Eu não esperava que fosse realmente ter um jogo. Ok. Eu posso apertar muito antes. Meu Deus, a música é boa, velho. É o real? Estou gostando do jogo. Não imaginava que eu ia estar jogando um osso de feiti. Mano, eu posso apertar muito mais cedo. Calma, vou tentar apertar imediatamente. Ah! Eu só preciso apertar... Depois que o bagulho aparece... O círculo em volta é completamente irrelevante. Eu não sei se é só por causa do tutorial. Ah, eu posso apertar tipo em qualquer momento. Tanto que eu aperto antes do círculo se fechar. Ô desgraça. E aparentemente, todos os perfects dão 3%. Então, não faz muita diferença. Aê, vizinho. Obrigado. Isso que eu precisava. Isso que eu precisava. Ok, se ele... Continuar com isso... Provavelmente... Grave o resto... Depois. Então, tipo... Se tiver um time skip... Depois dessa música... De eu estar gravando de noite... A culpa foi do meu vizinho. É um anjo. É um anjo. É um anjo. É um anjo. Olha, foi fácil. Foi que eu pensei que... É um anjo. Então, o de leurro com a chance que tornei... Com a dança... A sensação que parece... É um anjo. E o que eu não posso ter. Eu estou ficando emocionado aqui. Eu não estou entendendo nada. Eu estou ficando emocionada aqui. Eu não estou entendendo nada. Sim, vamos dar uma pausa aqui E a gente volta quando meu vizinho não quiser me atrapalhar Ok, nós voltamos Muitas horas depois Muitas, muitas horas depois Tem tipo umas 12 horas ou mais de diferença Sim, eu estou gravando meio da madrugada agora E... Eu tinha acabado de entrar no menu do jogo Eu torço muito para não ter que passar o minuto Ae, vamos lá Toque Toque, ok É como se fosse As músicas, aí tem Unison, Perfect, Combo Eu quero Opção da direita, que normalmente parece o sim Prólogo Imagina que louco se isso daqui fosse canônico Mas como é Moonlight Deve ser só Só loucura O fato de tudo isso daqui estar dublado Eu não sei se me faz feliz ou se me incomoda Como anjo Tá, ela falou que eu É tipo, vamos testar E tem missõezinhas Que é chegar no Unison level 3 Fazer um combo de mais do que 30 E mais de perfeita Bagulho Tem Unison, Perfect Combo Que é tipo a barra de progresso De cada uma dessas coisas No final Se eu conseguir fazer tudo Eu ganho a nota S E ganho os materialzinhos Posso ser C, B, A ou S Isso daqui é o DP? É isso aí Entendemos Tap to start Vamos lá Vamos lá Mesh dance Onde? Meu Deus O gameplay desse negócio Ele realmente é bem estranho Porque a nota brota do nada Velho E você não sabe onde a próxima vai aparecer E agora tem uma voz genérica Saindo da boca da Mesh É um jogo de susto, mano Cada nota é um jump scare E todas ficam nessa região aqui Ou pode ela brotar uma nota no pé da Mesh? Imagino que não Mas ainda assim E a nota fechando também é um negócio completamente irrelevante Meu Deus Calma Eu posso clicar em qualquer lugar da tela? Ok, o jogo mudou Ah, agora o timing tá um pouco mais necessário Ainda não é Life das coisas, mas Mas antes eu tinha comentado que Qualquer lugar que eu apertasse Tava beleza Mas se qualquer Tipo, qualquer momento Que o círculo aparecesse Valia Mas não Agora, tipo O timing tá Assim É só bizarro Porque eu acho que apertar no lugar certo É uma parte importante do jogo de ritmo Poderia pelo menos ter, tipo Três divisórias Pra eu ter que pensar um pouquinho Mas é, agora Minha mão está imediatamente menos cansada Oh, meu Deus Achei que tinha acabado já Eu acho que o nível 3 de unição é o máximo Finish Gostei de dizer que a Mesh é um anjo dançando Mas ainda assim O jogo poderia ter um gameplay muito bom Não poderia Só que ele precisa ter mais coisinha, mano A música ficou emocionante do nada É pra eu clicar ali especificamente É, é pra eu clicar ali especificamente Eu sinto que toda Tipo, as introduções São todas, tipo Meio que um poema Meio que, tipo Não é uma história Me passa muito Meio que eu estou, tipo Tendo lições de vida Tipo, o que importa são os amigos A alegria Esses momentos bons Que estamos dançando juntos Ah, eu me lembro Da felicidade Das promessas que fizemos Pronto pra dançar? Dançar com o seu coração? Vamos Vamos dançar com o meu coração Master Skill Ok Com o Perfect Aí eu posso ficar metralhando Ok Tem Master Skill Um, dois, três Perfect Up Tá, o jogo tem mecânicas Ok Tá reclamando que as coisas Estavam muito simples Deixa eu ver uns botões Aqui embaixo Essa é a música tutorial já, não é? Gosto dessa música As animações estão muito boas Só alguns movimentos do braço Que a junta do Da axila fica, tipo, muito fina É pra você ver que ela Isso aqui Eles Aparentemente tomaram cuidado Pra não Não deixar ela de lado Quando isso acontece Ok Isso realmente pode ser muito divertido Meu Deus do céu Foi só isso mesmo? Mano, foi tudo muito rápido Eu não tava preparado Não entendi o que foi aquele Perfect Up Que o Real não entendi Talvez era um Perfect garantido Ao mesmo tempo que tem alguns momentos que eu fico, tipo, hum, esse jogo pode ser muito bom Eu acho que eu acho que isso é o quão longe ele vai Calma, vamos lá Só metralhei o dedo na tela E no meio Pode ser Eu juro que eu tô Não entendi o que eu tô Gente, assim, eu não entendi o que eu tô Veio que eu tô Não entendi o que eu tô E já não entendi o que eu tô Olha, pelo que eu posso dizer nesses quase... Sei lá, uns 15 minutos, acho que nem isso que eu joguei. É um joguinho que eu fico... Jogar ele me faz feliz. Eu jogo ele e fico, tipo, hum, está divertido. Tem as músicas bonitinhas, tem a Mesh dançando O gameplay é estupidamente simples Eles com certeza tem umas coisas pra ser um profundo Pra ser um texto profundo aqui Então, eu não diria que é um jogo ruim Porque aparentemente não se propõe a ser um gacha normal Tipo um jogo de celular que você vai jogar todos os dias da sua vida Parece uma experiência que você pega pra jogar e vai, sabe? Meu Deus do céu Nossa, tem slide Agora estamos conversando Porra, agora começou a ficar bom Agora começou a ficar interessante Tá O que isso significa? Meu Deus, o que isso significa? Eu não faço ideia Tem slide Ok Poderia me dar um tutorial de slide, né? Com slide as coisas ficam mais interessantes Mesh, o seu cabelo tá flicando Ok Se o jogo tiver Mais mecânicasinhas de notas Aí fica mais interessante Ah sim, eu sou beat de jogo de ritmo Eu adoro jogo de ritmo Eu acho que isso é algo importante Que eu deveria ter mencionado faz tempo Outra coisa que eu deveria ter mencionado faz tempo É que Esse negócio Ele liberou pra download Ontem De madrugada Que eu tô pensando no tempo e espaço aqui Sim, ontem de madrugada E aí ele não Ele não Ele tava limitado a 550 mil downloads E até onde eu sei Ontem à tarde Que no caso foi hoje à tarde Ele Já tinha alcançado esse limite Então eu não sei como tá funcionando pra Eu acho que Nesse modo Cada perfect vale 2 Sim, no modo do perfect É que cada perfect vale 2 Eu tô dizendo isso porque Se você provavelmente tá vendo esse gameplay E não sabia que esse jogo lançou Que ele foi Ele foi anunciado na live do Fate japonês Ante ontem Então Ele provavelmente não tá disponível pra baixar agora Se você tá vindo de outro momento do tempo Eu tô tentando Assim, não tem nenhum momento aqui Me parece que eu A Mesh tá arrebentando aqui Mas Eu só queria saber se Não tem nenhum momento Que vai aparecer A tal da seta pro lado Eu vou usar meu Master Skill aqui É só isso que eu tenho que fazer Você tem que metralhar a tela Eu acho Já subi o meu Unison Meu Deus Eu não sei, calma Ok Tinha que ser durante o perfect up Ok Isso tem Calma O que foi Foi por causa que foi no meio do perfect up Ou eu poderia ter feito isso a qualquer momento Com Unison level 3 Tá Eu só tentei jogar pro lado De vez em Do nada E a minha Mesh Teve uma ascension de roupinha Tá Eu posso escolher Meu Deus Eu escolho o principal E os subs Eu acho que os subs São o que ela vai se transformar O principal tem uma skill de perfect up O sub tem uma skill de unison up Beleza Se eu clicar no izinho Ok Agora pra dizer que eu posso escolher time Tá falando de o que? Se eu clicar em cima da nota Eu ganho mais ponto? Qual a ideia disso aqui? Eu não sei Mas eu posso tentar isso Calma Eu não tenho como Aqui Vamos Posso tentar Eu tava ganhando dois pontos Clicando no nada De nada meu anjo Vamos Vamos seguir em frente logo Vamos Loading Vamos Tá Vamos lá Eu tava conseguindo 2% Por perfect Certo? Vamos ver Se a métrica dessa música Mesmo é essa Primeiro deixa eu ver Se eu não consigo jogar pro lado Já Aqui tá dando 3% Sim, aqui tá dando 3% Que volta pro 2% Sim, eu tenho um bônus Se eu clicar em cima da nota Posso clicar em qualquer lugar Se eu clicar em cima da nota Eu ganho mais Ok, então o círculo tem algum sentido Na vida dele Ah, porra Eu tava no perfect Eu acho que é só melhor Eu metralhar a tela mesmo E se eu não fizer nada Durante isso Estou começando a ficar entretido Mas Ficar mirando esse negócio Eu sinto que Foge demais Meu abraço Talvez eu tenha que jogar Com isso daqui Na mesa Em vez de jogar Tipo, segurando o celular Que é o que eu tô fazendo Que eu tô segurando ele Com uma mão E Eu tive até Só gravando minha cara Tá, eu quero Eu tentar usar Skill de mestre Durante isso aqui Primeiro Não, preciso clicar 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 Senpai Eu vou um pouco Doki-doki Ah, não, calma Eu consegui pegar Unison Level 4 Quer dizer que dá Ok, ok É um resultado Eu estou começando A ficar real Entretido nesse jogo Mano, que desgraça Terminei o prólogo Terminei o prólogo Bonito isso, da hora, legal Isso é legal falar assim Então era só isso, isso é uma demo, valeu, tchau, vamos embora Não, temos aqui Etude Meu Deus, tem a México com várias roupinhas Eu não faço ideia de qual a diferença disso aqui Mas vamos ver a México com uma roupinha vermelha Tá, deixa eu... Não, eu não vou conseguir botar Eu vou tentar parar de jogar com o dedão e jogar com o indicador Se bem que não Jogar com o indicador é bad CV Eu não consigo Mas que roupa bizarra pra Mesh Essa roupa não combina absolutamente em nada com a Mesh Poderia trocar a cabeça da Mesh E botar a cabeça da Nero no lugar Porque até a pose que tá no pescoço dela tá muito estranha Meu Deus do céu Se mexe, pelo amor de Deus Pronto, agora tá... Ainda tá um pouco estranho Concentrado aqui, mano É muito estranho Essa roupa pelo menos fica muito melhor na Mesh Ah, é pra cima a outra Ok, cada sub que eu botar vai ser pra uma direção Ah, deixa eu puxar isso daqui pra outro canto Não, pra ali não Acho que o de cima tá liberado Sim, o de cima tá liberado Eu sou igual Não, pra ali não Não se pare No mesmo Não se pare Não se pare Vá Meu Deus do céu Nível 4 Será que dá pra chegar no nível 5? Eu posso Nível 5 é possível, hein? Ah não, a seta Se eu mandar de novo, eu cancelo O 5 é possível, hein, mano? Não, não faz isso comigo Ó, tá brilhando, mano Ok, o esquema é pegar 5 Cara, eu estava certo Eu tirei em B? Ah não, nossa, a gente vai jogar isso aqui de novo, mano A gente vai ter que jogar isso aqui de novo Se bem que não, tem Outras mestres com outras roupinhas pra gente seguir Essa daqui vai ter coisa pra jogar pra esquerda também 10 combo, 20, 40 Eu acho que dependendo do combo que você tiver Você ganha mais pontos Eu acho que é isso Não faço ideia Não sei ler japonês Tá, eu vou terminar isso daqui Eu vou ver se já consigo fuçar no menu Deixa eu jogar Isso que eu tô mexendo agora é o O meu cronômetro do gravador Ok, não era só a roupa que você tava Mas essa Me lembra Acho que eu acamaro com esse negócio Vamos lá Bora lá, mexe Se eu misturar O que eu tô mandando Meu Deus Meu Deus, eu destaquei as skills Ok, eu tô tentando ver muita coisa ao mesmo tempo na minha tela Ah, não Se eu tiver no meio do bagulho Ah, tem que usar tipo quando eu sei que vai vir bastante nota Boa Aumenta meu combo aí, minha querida Eu tô muito focado nisso aqui Eu tô muito mais focado do que eu achei que eu deveria Do que eu acho que eu deveria estar focado nisso aqui Mano, tá rolando o jogo, velho A gente vai pra esquerda Eu acho que eu não consegui completar a change do combo Mano, minha master skill tava no nível 3 e eu não tava usando, velho Porque eu fico focado na parte de cima da tela B de novo Meu Deus Eu fiquei focando em usar um milhão de skills em vez de só apertar o botão na hora certa Eu cago a minha vida Tá, eu vou tentar dar uma fuçada nos menus Eu não quero que esse vídeo tenha mais de meia hora Eu consigo tipo, controlar a tela de alguma forma Você só fica aqui pro meu anjo Shhh, 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 shhh Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh Vou fazer isso aqui pela ciência, calma Ela não reage a você tocando nela Aqui, agora eu consigo Agora eu consigo Tem uma barra aqui, mano Vou fazer isso aqui pela ciência, tá bom? Não, nada acontece Feliz pela ciência, tá bom? Eu posso Eu aperto o negócio da câmera Ele vai Inverter câmera Como assim inverter câmera? Fiquei esperando que, sei lá, aparecesse a minha câmera Tem um botãozinho de informação Que as notícias Um tutorial do jogo Como joga Isso daqui é importante Isso daqui é uma coisa boa De ter Rapaz, esse menu é muito bom Nunca na minha vida Eu vi um menu tão completo As notas que melhoram unison As notas que dão mais combo As notas que dão mais combo As notas que dão mais perfect Perfect é melhor que great Que é melhor do que Rapaz Não sei como melhora o master nível aqui Mas ele dá Maluco O Fate não tem um tutorial bom desses Ok, tem as master skills ali Oi, oi Mesh Mesh, eu queria muito saber Qual a ideia de se inverter câmera aqui Você poderia Ah não, ele só reseta a posição Reseta a posição Ok Esse daqui é o botão de dançar Esse daqui eu clico em mim Agora eu consigo mudar o meu nome Não, não Calma, não Esse é o botão que normalmente é não E aqui Se eu quiser virar Ah Good luck Eu posso mudar quando eu quiser Beleza Posso sair daqui Posso sair daqui Ué Aqui eu consigo Ah, esse daqui é o botão de voltar Beleza Setting Ok, não era esse setting que eu queria Setting Volume Volume Isso daqui que eu não sei o que é Tal Assim Eu chuto o que seja de gráfico Vou deixar no tal aqui Não sei o que é Não sei o que é A gente Se eu não sei o que é A gente mexe Beleza Talvez seja a velocidade da nota também Ok Aqui É legal porque está tudo escrito Setting Obrigado O japonês que tentou botar as coisas para traduzir E escreveu a mesma coisa em todos os bagulhos Eu não faço ideia do que é esse último botão Mas como ele pediu uma confirmação Eu não quero clicar Tem um menu Assim Eu não sei se você ainda não desbloqueou Ou se o negócio ainda não lançou Porque eu não sei japonês Mas Deixemos aqui Assim que as pessoas vão querer ver as últimas roupinhas da Mesh Mas Não vai ser dessa vez Eu vou mandar essa música aqui E eu já vou me despedir aqui Já Essa foi a primeira impressão desse jogo Eu não sei o que eu achei Eu gosto de jogo de música Eu gosto da Mesh Mas O jogo ele é meio cansativo Porque tipo Eu sinto Eu sinto meu braço Cansando um pouco de jogar ele Porque eu tenho que ficar esticando o dedão Então sabe Tipo Depois do pulso Eu sinto ele meio que puxando Sinto que Isso ia cansar muito A longo prazo Mas não sei O jogo O jogo me passa uma vibe bem feliz Ele parece Bem Bem feitinho No começo eu achava tipo Ah é só um mini jogo aí Mas Agora ele parece ser feito Tipo Fechadinho Feito com amor e tal Que eles não botaram esse Esse esforço no próprio Fate né Mas tudo bem Enfim Eu vou me despedir por aqui de vocês E vamos Só curtir Só curtir o gameplay Então Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Isso foi o Gacha Hell E como sempre Bons rolls E bom farm Agora sobe a música E vamos dançar com a Mesh Sem falar mais Vamos dançar Master E aí E aí E aí O que é isso? Então, você vê tudo bem? Ainda não é... Ainda não tem nada. Você está pronto. Você está pronto. Ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Tchau. Abertura